Você tem que estar muito bem preparado Tanto que eu treinava na época Era na faixa de 6 a 8 horas por dia Por dia Tinha que ser Tem que estar muito bem preparado É igual eu passo para os meus atletas Que estão treinando lá Que vai lutar Eu falo No dia que vocês estão lutando Ainda está meio pouco ainda Mas na hora que tiver falado Agora está bom Tem que estar fazendo pelo menos por dia 2 mil abdominais 2 mil era o que eu fazia na época Era 2 mil abdominais Era na faixa de 1 hora 40 minutos Só para abdominal E em 1 hora você fazia 2 mil abdominais Você pode me dar 1 hora que eu não faço 40 Ia mudando Faz um tanto de um, um tanto do outro Na época você já variava os abdominais É tinha que variar Você tem que variar para pegar o oblique externo O grande estendeado Para você fortalecer mais essa área aqui do lado A área por cima Eu só fui ver essa variação de abdominal depois de velho Quando era mais um fazia um cada um É, cada um faz só aqui Não, aí você tem que fazer uma variação Na época fazia muita variação Fazia com perna também Com perna Jogando 2 mil abdominais É, na época era 2 mil abdominais Isso era o Neném Ramos contando Neném Ramos aí conta 1, 2, 3, 4, 4 Até o teu tanto Corda Corda Para aquecer Era na faixa de 15 A meia hora de corda E era aquele pulo frenético também Aquele pulo ali Só de aquecimento de perna Até o jeito de pular A corda É, igual o treinamento que eu fazia O treinamento que eu fazia Era segunda Quarta E sexta Levantava mais ou menos Na faixa ali de 6 6 horas da manhã Ainda coisando Corria 8 quilômetros Voltava E ia fazer Explosão na academia Que não é o mesmo tipo de musculação Sim É uma explosão com peso É muito peso Então isso aí já dava na faixa de 3 a 4 horas E na terça e na quinta-feira Era pique de 100 metros Pique de 200 metros Que a gente saia Ou era lá perto do pica-pau Ou era ali no bosque Que a gente fazia isso aí Em vez de correr os 8 quilômetros Para dar uma mudada Era pique de 100 metros 200 metros Eles matavam muito Esse aí é o anaeróbico Que você tem que fazer Para dar aquela explodida E tinha que voltar Para o seu batimento Voltar Para ser igualzinho A luta 3 minutos direto Por um de descanso Você já está bom de novo Então até que uma das coisas Que eu fazia Que eu ia lá naquele No Vasconcelo Que não era aqui O Vasconcelo era Lá na saída Melbiana Eu ia lá e pedia para eles Aquele Que saia lá Que era o Afarelo de arroz Para mim tomar Com leite Para dar mais força Que ajuda Eu levei de cerveja Então tinha muita coisa Que a gente fazia isso Entendeu Lá eles arrumavam para mim E eu tomava aquilo ali Era uma das coisas Que eu tomava Que era o Então era mais ou menos Desse tipo assim De uma alimentação Era uma alimentação Mais rústica Um sopro O ovo cru Eu pegava o ovo Tinha ovo cru mesmo Que é que eu não Tinha Ovo cru O que é que a gente fazia Para ficar melhor Você botava Suco de laranja Natural mesmo Da laranja E você jogava o ovo Ali dentro E para você Fazer o Dar o doce Ali A gente botava Ovo passas E batia E tomava Você é louco Ainda batia o negócio Batia Aí tira o cheiro do ovo Caralho Ah tira nada Mas era desse jeito Cheirava o ovo lá na esquina Olha que batista Certeza Certeza que isso aí Fazia o nego Desistir Ó Você quer treinar a boxe comigo Quer ser meu Esparri Vem cá Põe uns ovo aí Suco de laranja Passa Bata no indicador Agora tomo Pô velho Quer treinar mais não Não deu nada Não deu nada Não deu nada Põe uns Jade E aí E aí E aí E aí Obrigado.